O Departamento de Operações de Fronteiras apreendeu mais de 7 toneladas de maconha próxima à linha internacional em Ponta Porã. O Eduardo Suede tem as informações, põe pra mim na tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos nossos amigos do Pulseira de Prata. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, aprendeu na tarde desta quarta-feira na IMS 386, no distrito de Sangapuitã, em Ponta Porã, uma carreta carregada com mais de 7 toneladas de maconha. Um homem de 43 anos que conduzia o veículo foi preso em flagrante. Os policiais faziam o patrulhamento na rodovia próximo à linha internacional quando abordaram o condutor. Durante a entrevista, o motorista apresentou muito nervosismo e, em busca na carroceria da carreta, em meio a uma carga de farelo de soja, os policiais localizaram diversos fardos de entorpecentes. Questionado sobre a droga, o condutor do caminhão disse que veio de Cuiabá, no Mato Grosso, no último dia 25 e carregou a droga para levar até a cidade de Ibituba, em Santa Catarina, onde receberia uma quantia de R$ 40 mil quando chegasse ao estado vizinho. Ao todo, foram apreendidos 346 fardos de maconha que, pesados, totalizaram 7.280 quilos da droga. O entorpecente apreendido, avaliado, em aproximadamente R$ 14,7 milhões, foi encaminhado juntamente com o autor e o veículo a Defrão, em Dourados. A ação envolve as polícias do DOF, que aconteceu dentro da Operação Oros, em parceria com a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública. Essa é, mais uma vez, a Operação Oros, fazendo grandes apreensões aqui em nosso estado. do roteiro.